Oi pessoal, eu sou a Manoela e hoje a gente veio trazer três dicas para você vender mais empréstimo consignado em 2020. Para isso, a gente convidou a Rayane da Escola do Crédito. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e de ativar a notificação. Confere aí! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Rayane da Escola do Crédito e eu estou passando aqui hoje no canal da Assertiva para dar três dicas para vocês sobre como vender mais crédito consignado. Eu tenho desenvolvido o trabalho da Escola do Crédito nesse ano de 2019 e recebo muitas ligações de muitos vendedores que sabem tudo, que tem toda a argumentação de venda, mas que ainda assim não conseguem vender. Então eu quero te passar três detalhes que você pode prestar atenção no momento da sua argumentação para que você consiga vender mais. E a primeira dica é em relação à empatia. Às vezes a gente liga e já faz uma oferta direto de valor, né? E a gente segue fazendo a nossa argumentação de venda, sem às vezes buscar entender o que o cliente faria com aquele valor. Então a gente fica muito focado nessa argumentação muito racional e quando a gente não entende o que o cliente faria com aquele valor, a gente não consegue utilizar aspectos emocionais no processo da venda. Então isso é um problema muito grave. E tem alguns casos, inclusive, que o próprio cliente fala para você, fala assim, olha, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. E às vezes você já segue na negociação realmente fazendo ele fechar. O que eu acho relevante que você faça nesse processo de venda, para você conseguir ter mais sucesso, é que você viaje nesse sonho desse cliente, entende? Que você fale, caramba, nossa, que legal, qual carro você está pensando em comprar? Nossa, onde que você vai comprar a sua casa? Nossa, eu fico muito feliz de saber que você vai realizar esse sonho. E isso vai fazer toda a diferença para você, caso esse cliente fique de pensar e escolha fazer depois, entende? Então esse é um ponto que você deve prestar muita atenção. Busque ser um pouco mais empático no momento da venda e não fique só focado em vender, vender, vender. Porque isso vai fazer toda a diferença no seu processo de abordagem, o seu cliente vai ficar fidelizado e vai ficar muito feliz com o seu atendimento. E o segundo ponto que eu queria te falar é que você não é o seu cliente. Grava isso na sua cabeça, você não é o seu cliente. Por quê? Às vezes tem pessoas que não conseguem vender porque não tem argumento. E em comparação tem pessoas que tem muito argumento. E na hora da ligação colocam todos os argumentos possíveis, mesmo quando o cliente às vezes nem faz uma objeção. E o que a gente tem que entender é que o consignado é um produto muito complexo para a gente jogar tudo ali no processo da ligação, na nossa primeira ligação que a gente está fazendo com o cliente. Entende? O que você tem que parar para pensar na hora que você estiver falando com o cliente é Cara, se eu fosse um aposentado de tantos anos, eu entenderia isso que eu estou falando? Às vezes eu recomendo até que você mesmo pare para ouvir suas ligações para você perceber se faz sentido para você, se você consegue entender qual é a sua abordagem, o que você está querendo vender naquela ligação. Entende? O importante é que você fale com calma, pausadamente e principalmente que você só quebre a objeção quando o cliente der uma objeção. Então se o cliente perguntou o prazo, fala o prazo. Se o cliente reclamou do prazo, aí você pode colocar uma argumentação em relação à amortização de parcelas, quitação antecipada, o fato do valor da parcela ficar muito alto ou alguma coisa nesse sentido. Entende? Mas só argumente quando o cliente realmente te trouxer uma objeção. Não joga um monte de argumentos para eles sem que eles te tragam uma objeção, porque senão passa até uma sensação de falta de confiança no seu produto, sabe? Parece às vezes até que você está querendo realmente forçá-lo a fazer uma compra de um produto que não é tão bom. O que não é verdade, porque o consignado é um produto excelente e tem muito argumento de venda. E o terceiro ponto que eu trago para você é justamente em relação à confiança. Hoje em dia a gente está fortalecendo bastante a venda do consignado através da venda digital e tem muita gente que tem dificuldade no processo final, às vezes de solicitar documentação e tudo mais. Uma dica que você pode fazer quando o cliente aceita é fazer uma validação dos dados e dizer que você vai adicioná-lo no WhatsApp para que você consiga pegar mais informações para conseguir finalizar essa operação. E aí só depois, lá no WhatsApp, que você já falou com o cliente, já fez a validação, já digitou a proposta, aí sim você solicita a documentação. E se o cliente tiver alguma insegurança nesse sentido, você pode fazer uma videoconferência, você pode mandar as redes sociais da sua empresa e você vai conseguir fortalecer a confiança dele para te enviar essa documentação. Porque pensa, imagina, você está lá na sua casa, alguém te liga, te faz uma oferta e finaliza pedindo sua documentação, sendo que você nem conhece, geralmente você não manda. Então é importante que você crie essa relação de confiança com o cliente para que você tenha mais sucesso. Então essas são as minhas três dicas hoje. Primeiro, tenha empatia e se solidarize com o sonho do seu cliente, que ele vai com certeza se lembrar do seu atendimento. Segundo, você não é o seu cliente. Fale de uma maneira clara, lentamente e só realmente argumente quando for necessário, quando o cliente trouxer uma objeção. E por fim, crie uma relação de confiança com o seu cliente. Entenda que ele não te conhece, que ele precisa adquirir uma confiança em você, tá? O problema não é com você, o problema é que realmente ele pode ter vivido alguma situação que não foi tão benéfica assim e você tem sim que buscar todas as alternativas para dar o máximo de confiança para esse cliente. Combinado? Então eu espero que você tenha gostado, se fez sentido para você, se você gostou de alguma dessas dicas, segue a gente também lá no Instagram da Escola do Crédito e acompanha também o nosso canal da Escola do Crédito para você ter mais vídeos e dicas de vendas assim como esse, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!